Sou de inventar Falaste que saímos, que curtimos, dormimos Depois eu não queria te largar Moça fica calma, apaga a chama Porque quem brinca com fogo pode se queimar Olha, moça, para de inventar Minha boa, embora gosta de lutar Eu nem te beijei, não te toquei E mensagem, que mensagem, isso que te mandei De forma sem proveito, não dá Você só fica bem multiforma Mas a verdade é de mim, mas estás a falar Então moça, não fala à toa Tô à toa Porque eu nem tô na tua Por isso para só de inventar Você fala à toa Tô à toa Porque eu nem tô na tua Por isso para só de inventar Para só de falar à toa Para só é Não sabes nada de mim, mas estás a falar Deixa só de viver de ilusão Então moça, não fala à toa Então moça, não fala à toa Tô à toa Porque eu nem tô na tua Porque eu nem tô na tua Por isso para só de inventar Você fala à toa Tô à toa Porque eu nem tô na tua Por isso para só de inventar Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para De falar à toa Muita